Ouvindo os irmãos que colocaram, nós vamos cantar uma música que diz Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus Nós gostamos de ter a cada dia essa certeza em nossos corações Que o céu e a terra, mesmo com toda essa grandeza Ele ainda nos amou, nos abençou e a luz e o recorde do Senhor se renova a cada dia em nossas vidas Ouvindo os irmãos Não há Deus maior, não há Deus melhor Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor Ouvindo os irmãos que colocaram, nós vamos cantar uma música que diz Amém. 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 E é isso. Deus nosso queremos dizer que Ele é digno de todo o louvor. É a música que nós vamos cantar que diz Digno é o Senhor. Digno de receber toda a nossa honra, toda a nossa glória. Amém. 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 Eu sou, homem, Senhor, amor e a mente e coração. E eu, 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 eu. Eu sou, homem, Senhor, eu sou, homem, Senhor, Amém. 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 série de oito encontros. Nós estaremos dando matemática, nós estaremos trabalhando em cima de um livro e serão oito encontros. Será um curso e no final deste curso, no domingo, será entre os certificados. Este ano, porém, será um pouco diferente do ano passado. No ano passado, nós realizamos um curso inteiro aqui nas dependências da igreja, só que neste ano será um pouco diferente. Nós iremos ministrar este curso, essas oito lições, na casa dos irmãos, na casa da liderança do Ministério de Casais, ou de algum homem que queira que nós iremos lá nesse curso. Por quê? A ideia do Ministério de Casais com este curso é não só alcançar todos os casais da igreja. Eu acho que é bom, e é para isso que o Ministério trabalha, para que todos os casais venham e participem deste curso. Mas a ideia de fazer para as casas dos irmãos é para que os irmãos possam trazer visitantes. Esse é o nosso objetivo do ensino. Por quê? Às vezes acontece que nós convidamos algum casal, alguém que venha participar do curso, vai ser de pouco candidato por ser na igreja. Algumas pessoas não crentes, que ainda não aceitavam Cristo como Senhor e Salvador, têm uma certa resistência em vir a uma igreja. Em entrar no Tegas, acham que vão já criar um compromisso e tal, essas coisas. Quando nós convidamos nossos amigos para vir às nossas casas, fica mais fácil. Mas, querido, todos que se sentem com esse compromisso, com essa responsabilidade de vir para a igreja. Mas, nós vamos aproveitar esses cursos para poder fazer evangelismo. A ideia é fortalecer os casais da nossa igreja através do curso e também fazer evangelismo. Então, os irmãos que vão participar e que querem participar, também estão convocados para poder convidar amigos não crentes. Nesta primeira sexta-feira, por exemplo, será a casa do irmão Guilherme, irmã Tenilde. Então, nós estaremos fazendo o nosso primeiro encontro e nós contamos com a colaboração daqueles irmãos, dos casais que fazem parte de nossa igreja. E que tragam seus casais amigos, que já tenho certeza que alguns irmãos já estão conversando, já estão evangelizando. É uma oportunidade de evangelizar. Nós, no Ministério de Casais, este ano estamos trabalhando com esse foco, com essa visão de evangelismo e trabalhar com os pedidos dovos. Então, é uma oportunidade, irmãos. Mais uma vez, é uma oportunidade de evangelismo. E esse é o último urbão. Nós não vamos fazer, trazer esse curso para a igreja. Nós vamos buscar a casa de irmãos. Cada dia, você é uma casa diferente. A princípio, é na casa de todos os líderes do Ministério de Casais. Mas, se algum urbão, algum casal, tem interesse de receber o Ministério de Casais, e, realmente, com todas as pessoas que irem fazer o curso. E, na sua casa, nós estaremos abrindo as flores. Então, conto a colaboração de todos os casais e que aqueles que não são casados, mas que nós contemos com a oração dos irmãos também, porque nós temos certeza que nós estamos incomodando ao inimigo, estamos incomodando Satanás, porque estamos fazendo uma obra para o Senhor, para que toda a alma, toda a glória seja para Ele, e para que tenha vidas para Cristo. Então, conto com a colaboração dos casais e com a ação de todo o Cristo. Quero agradecer o quarteto, que Deus continue abençoando as vozes dos irmãos, que jamais terem gripe, que Deus continue preservando essas vozes que louvam. Estava falando para o irmão Caio, nós tivemos uma conversa um pouquinho antes.